Sarava Exu, Sarava Pombogira, Laroyê Vou descendo o morro, dizendo o velho ditado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Esse é irmão desse, é um conselho que eu te dou Não confie em qualquer um, que qualquer um é falador O mato tem dois olhos e a parede dois ouvidos A maior da traição é quando vem de um amigo Mas eu vou-me embora, pra cidade do além Vou-me embora dessa casa, sem dever nada a ninguém Vou-me embora dessa casa, mas prometa que voltar Só não volto nessa casa, se a dona não deixar Tchau, tchau amor, tchau, tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento onde eu for Tchau, tchau amor, tchau, tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento onde eu for Salve eles, salve elas, Laroyê Tchau, 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 tchau E aí